Quando você avalia a necessidade de uma indicação para uma internação, porque o indivíduo não consegue sustentar, tem uma recaída muito forte, e aí você indica para o tratamento, que eu vejo que você também encaminha muitas pessoas, né? É, a internação ou o acolhimento é como o último recurso, não o primeiro. Ah, tá, entendi. Eu não chego e falo, vai internar, vai para a comunidade, não. Eu tento acompanhar a pessoa. Por quê? Numa comunidade terapêutica ou numa clínica, trabalha os três pilares, né? A pessoa tem que dormir bem, tem que comer bem no horário e fazer atividade física. E está em tratamento ali espiritual, está em tratamento lá nos passos, né? Que a gente sabe quais são os 12 passos, tudo. Então, assim, é um trabalho da pessoa se perceber, refletir. E o que eu faço durante o acompanhamento? Eu encorajo, eu faço acolhimento, eu fortaleço a pessoa emocionalmente, entendeu? É isso que eu faço. Só que tem pessoas que não estão comprometidas. Quando eu percebo que não existe comprometimento, eu ligo para a família e saio do cenário. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora, a família também não se trata. Esse é um grande problema. Até a mão.